Tô eu aqui de novo e hoje com um vídeo que traz um monte de macetes pra você que deseja aprender coisas novas aí no Corel, beleza? Eu espero que você assista o vídeo até o final e não passe o vídeo pra frente, tranquilo? Senão você não vai aprender nada. As imagens que eu vou utilizar aqui no vídeo, elas estão pra download aí na descrição do vídeo. Então você faça o download, pausa o vídeo, faz o download aí, é rapidinho e já volta pra aula. Bacana? Então vamos lá. Eu hoje começo com a área personalizada, como você pode ver, aqui não está mais o papel A4 e sim uma área personalizada. Nessas dimensões, você vai anotar aí essas dimensões e vai digitar aí na dimensão da página esses valores aqui, beleza? Pra você obter aqui o mesmo resultado aí no seu trabalho. Então vamos lá. Eu tenho algumas imagens guardadas aqui, essas duas imagens, elas estarão aí na descrição do vídeo pra download. Então façam o download dela e vamos começar a trabalhar. Antes de tudo, eu quero pedir pra você começar a fazer o seu trabalho de uma forma diferente. Escolha aí a posição dos seus textos, mais ou menos. A ideia que você tem de estrutura pra sua arte, o que você mais ou menos vai colocar aí de estrutura na sua arte. Eu vou colocar aqui na minha arte como estrutura, mais ou menos isso daqui, ó. Eu vou colocar as minhas imagens aqui no meio, né, do cantor. E vou colocar aqui, ó, colocar uma estrutura mais ou menos assim no meu panfleto. E você vai ver que vai ficar legal. Eu vou já deixar aqui mais ou menos isso aqui que eu fiz como estrutura. E vou posicionar mais ou menos aqui os meus textos aí, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar é tipo... O tema. Qual o tema? Congresso de jovens? Congresso de jovens, culto não sei o que lá de que. Você pode colocar aí também cantor, cantor que vai vir, que seja aí um cantor qualquer. Você pode pensar também na opção de... Se é uma dança, se é um panfleto de dança, um panfleto... Você vai estruturar ele dessa forma aqui que eu tô fazendo, beleza? O que que acontece? Não precisa você ir fazer essas margens nem nada. Você já tem que ter em mente que o que você vai fazer mais ou menos é isso daqui. Então você vai começar um trabalho, área de trabalho, novinha. Você vai lá, clica na folha e já começa a pensar como eu vou elaborar o meu layout, como eu vou fazer aí pra ter uma boa estrutura no meu panfleto. Embora a estrutura que nós vamos fazer aqui é bem simples, mas ela deixa o seu panfleto um pouquinho organizado pra você não se perder na hora de colocar as informações, beleza? Então vamos começar aqui com o tema. O tema que eu vou colocar... Apareceu aqui, deseja alterar? Não. Então, o seguinte, o esquema de cores que eu vou... Ó, já tô vacilando aqui, né? Apareceu uma mensagem e eu já foquei na mensagem. Então o esquema que eu vou começar é pelo tema. Então vamos começar aí pelo tema. Eu vou colocar aqui o nome do cantor que eu vou trazer, que vai ser o Kleber Babine.m. O que que acontece? Esse Kleber Babine, na realidade, ele não é um cantor. E se é, eu não sei se ele canta. Mas ele é um rapaz aí inscrito no meu canal. E que Deus do início aí me dá a maior força. Deus do início, onde eu comecei aí com poucos vídeos, ele me acompanha e me ajuda aí pra caramba. Então, tô eu aí fazendo essa homenagem aí a ele, beleza? Acho que ele nem sabe que eu vou fazer isso aqui. Mas tá aí, Kleber, forte abraço. Então, eu começo aqui. Então, tenho aqui já o meu título, né? Vou centralizar ele aqui a página e vou trazer ele aqui pra onde vai ficar o título. Olha aí pra você ver como vai ficar legal. Aqui no meio, nessa caixinha preta, eu vou pegar a ferramenta inteligente aqui e vou pintar aqui, ó. Isso aqui vai ser a nossa imagem. Então, tranquilo, já deu pra você sacar. Isso aqui é a nossa imagem. Então, tranquilo. Vamos colocar aqui agora a data. Vou colocar 22 de março. 22 de março. E vou colocar aqui agora o seguinte. Expo Agro Uberlândia. Então, 22 de março. Expo Agro Uberlândia, né? Vamos colocar aqui sem esse... Isso. Então, vou colocar isso aqui. Vamos colocar aqui agora outra informação. Vamos fazer o seguinte. Eu vou diminuir esse quadro como imagem, né? E agora eu vou... É... Colocar aqui outras informações. Vamos ver aqui o seguinte. É... Garanta... Ingressos. Eu não vou colocar seu ingresso porque já dá pra sacar que é o ingresso, né? Quarenta e cinco reais. E eu vou colocar aqui. Deixa eu centralizar isso aqui rapidinho. Centralizei. Então, vai ficar ali. Agora aqui nesse outro quadro... Deixa eu só centralizar isso... Aqui mais ou menos, ó. Pronto. Agora aqui eu vou colocar uma outra informação. Vou colocar Open Bar. E vou colocar aqui agora... O Open Bar aqui, né? E vou fazer um outro nome aqui que vai ser o que vai ter no Open Bar. Por exemplo. É... Vodka. Nem sei se escreve assim. Mas se não for, tá bom. Cerveja. E... Refrigerante. Se tiver algum erro aí, vocês vão me perdoando, beleza? Então, vou trazer aqui uma cópia disso pra eu escrever um outro texto aqui. Que vai ser assim, ó. É... Somente... Para... Mulheres. Então, quem pode participar do Open Bar é somente mulheres. Vai ultrapassar aqui um pouco, ó. Mas não tem importância não. Vou colocar ele até aqui. Então, não tem importância ultrapassar aí não. Então, essa é a nossa estrutura. O que que acontece? Agora nós vamos começar a trazer as imagens e as coisas aqui pra dentro dessa estrutura. O que eu quero que você entenda muito bem é como tá sendo feito, entendeu? Como eu já pensei no esquema do que eu vou fazer. Por exemplo. Se eu tenho um outro layout em mente. Eu vou mais ou menos organizar e traçar as linhas pra eu não me perder. Isso é pra você que tá iniciando. Porque pra quem já tem conhecimento, já sabe o que vai fazer. Então, é... Ele simplesmente faz, né? Então, é isso. Vamos lá. Já temos aí o nosso layout montado. E vamos começar a trazer, então, as imagens. Primeira imagem é a imagem aqui dos cantores aqui, ó. Que na realidade não tem nada a ver com o Kleber e o Rebambini. Mas vamos trazer pra cá. E vamos encaixar esses cantores aqui no meio do quadro deles. Depois a gente vai excluindo aí os quadros. É... Agora seria a imagem. Então, o que que eu vou fazer? Já vou começar a deletar aí os quadros que eu coloquei na minha arte. Quando eu tirar, meu layout vai tá mais ou menos montado. Vou começar agora... A trazer a imagem aqui pra dentro. Então, vou aqui buscar a imagem de fundo. E uma outra coisa que eu quero explicar aqui pra você é o seguinte. Vou trazer ela pra cá. E posicionar ela aqui no canto e arrastar ela pra cá. Nunca, você que tá aprendendo, faça isso aqui com a imagem, ó. Por exemplo, mandei tudo pro fundo aí. Então, as letras, é... Elas ficaram meio escondidas. Deixa eu pintar isso aqui de branco. Pintar isso aqui de branco. E isso aqui de branco. Eu só trouxe a imagem, por enquanto, pra explicar pra você o que que eu não quero que você faça aí quando você estiver fazendo seus trabalhos. É o seguinte. Eu não quero que você, cara... Porque você não estica a imagem do tamanho que ela tem que ficar. Por exemplo, supondo que a imagem é... Supondo que a imagem aqui, ó, ultrapassou aqui o limite. Ela ficou maior aqui, mesmo você esticando ela. Eu não quero que você pegue nessa aba... Essas abas laterais aqui e puxa pra dentro. De forma alguma. Porque isso encolhe a imagem e a imagem perde aí a... Fica chapada. Fica meio estranho. Então, eu não quero que você faça isso com a imagem, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pintar o fundo aqui de preto. Deu pra ver as letras aí perfeitamente. E vamos começar a dar cara aí nessas letras. A dar uma vida nessas letras, já que a gente sabe o posicionamento aí. Já tem mais ou menos a ideia do layout. Né? Então, já que temos a ideia do layout, vamos começar aí. A trabalhar com as nossas letras. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou quebrar aqui essa expoagro. Aqui dando um enter. E apertar com trocar pra quebrar esse grupo. Beleza? Então, eu fiz isso. Já trago pra cá, ó. E vou colocar aqui uma fonte. Colocar aqui arial, né? Vamos colocar... Deixar aqui arial. Vamos centralizar isso aqui, ó. Pra você centralizar. Clica na letra. Pressiona a tecla Shift. Clica na página e aperta a tecla C. Beleza? Aqui em Uberlândia, nós vamos colocar aqui uma outra fonte. Vamos colocar a caviar. Essa caviar fininha aqui mesmo. Mesma coisa pra centralizar, ó. Clicou aqui. Shift pressionado. Clica na página e aperta a tecla C. Então, vamos colocar aí o tamanho dos textos. Eu vou colocar nessa primeira. É... 36. Deixa eu ver. Vamos colocar 38. 38. E vamos colocar aqui... Nessa daqui a metade. Se colocamos 38, vamos colocar 28 nessa. Vamos centralizar elas de novo aí. Então, beleza. Agora eu só vou levar essa daqui pra cima. E tá formada aí. Vamos descer ela mais. Porque ela não pode ficar muito lá em cima, né? E vamos descer aqui os cantores mais também. Agora aqui em Kleber Bambini, eu vou jogar pra cima aí. Dando um Ctrl. Aperta a tecla Ctrl e a tecla Home e vai pra cima. Kleber Bambini, nós vamos colocar uma fonte mais grossa. Vou colocar essa Impact aqui. Se os cantores já tiver uma logo, você coloca aí a logo deles aí. Beleza? Então, vamos colocar aqui mais ou menos. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Vamos colocar uns 90 aqui. 95. Deixa eu ver 90. Não. Maior, maior. Deixa eu ver. 95, cara. Então, beleza. Vou quebrar aqui essa letra dando um Ctrl K. Então, Ctrl K eu já quebro ela, né? E já centralizo aqui, ó. Aperto a tecla C e centralizo isso daí. Vou trazer pra cá. Aumentar aqui. Chegar mais perto aqui um pouco. Agora eu vou jogar uma transparência. Eu vou jogar uma transparência aqui nos nossos cantores aqui, ó. Vou pegar os cantores e vou pegar a ferramenta transparência e jogar uma transparência aqui, ó. Beleza? Ó. Eles vão ficar aqui assim. Então, legal. Vamos centralizar eles. Clico nos cantores aí. Deixa o chão chegar essa linha dele aqui mais pra dentro, senão ele vai centralizar ainda errado, né? Então, chegar mais pra dentro. Aperto a tecla C. Centralizo. Pego o Kleber Bambini aqui, ó. Dou um Ctrl G. Aperto o Shift e centralizo ele também. Então, beleza. Vamos agora trabalhar aqui o garanta ingressos dos R$45. Vou dar um Ctrl K pra separar aí esses textos. Vou pegar o garanta. Vou colocar aqui uma fonte. Vou colocar essa caviar aqui. E aqui eu vou colocar caviar também. Aqui também. Então, vamos aumentar isso aqui. Essa primeira aqui, eu vou colocar nela mais ou menos R$42. 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 Aqui eu vou colocar sete a mais. Vou colocar R$49. Então, beleza. Aqui eu vou diminuir bastante. Acho que eu vou colocar R$24. Por aí. Então, vamos centralizar isso aqui. Centralizar. Seleciono os dois. Aperto a tecla C. Vamos trazer esses R$45 aqui, ó. Mais ou menos aí. Vamos pegar a ferramenta forma e vamos esticar isso daí, ó. Ó. Vamos esticar isso mais. E vamos centralizar tudo. Então, beleza. Tá aí, né? A nossa... A nossa estrutura ganhando vida. Vamos deixar aqui tudo dessa mesma forma. Vamos... É... Deixa eu ver quanto tá aqui. Vamos... Tudo deixa tudo R$24. E essa daqui nós vamos colocar nela. Deixa R$18 também. Então, tá desse jeito que isso aqui tá legal. Ó. Já até combinou com o dali. Então, nós vamos fazer só o seguinte. Vamos levar isso aqui pra cima. E fazer um quadro aqui, ó. Vou colocar isso dentro de um quadro pra ficar mais bem organizado. Vou fazer um quadro... É... Mais ou menos aqui, desse tamanho aqui, ó. E vou arrastar pra cá. Com o CTRL pressionado e pintar as bordas aí de branco. Agora eu vou trazer cerveja vodica aqui pra dentro. Vou apertar... Vou apertar Shift, clicar no quadrado e apertar a tecla C e a tecla E pra centralizar e alinhar. Aqui eu vou trazer aqui pra baixo, ó. Seleciono aqui. Tecla C, tecla... Só tecla C, né? Porque eu quero só centralizar. E o Open Bar aqui, ó. Clico aqui. Aperto a tecla C pra centralizar. Então, tá aí o nosso quadro. Então, deixa ele aqui dessa forma por enquanto. E vamos observar como tá ficando aí. Ó. Já tá mais interessante aí a nossa arte. Só que tá preto, sem vida, sem nada. Como colocar um fundo legal? Eu vou ensinar pra você que agora que tá a sacada mais show de bola da videoaula. E é por isso que eu peço pra você não pular pra frente. Pra você observar como se faz um fundo aí diferente. Senão, você não aprende, cara. Depois já era. Então, você vai ter que voltar a videoaula. E muitas das vezes não volta e ainda até perde, né? Aí, o conteúdo da aula. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou clicar. Eu tô sentindo aqui que esse quadro tá meio desalinhado. Eu vou dar um Ctrl aqui. Porque eu tinha agrupado. Vou pegar só o quadro e dar um Ctrl G nele. Agora sim. Eu vou fazer o seguinte. Seleciono tudo isso. Ctrl G. E venho aqui, ó. E vou alinhar aqui, ó. Clico no TK. Apressiono Shift. Clico no TK e aperto a tecla E. Pronto. Agora sim. Já tá mais alinhado. Já tá na mesma base. Bem legal agora. Então, eles já estão na mesma base aí. Como esse daqui é mais ou menos o mesmo tamanho desse. Eu já dei uma alinhada nele aí bacana. Então, o que que eu vou fazer agora? O seguinte. Vamos pegar o fundo, né? O fundo tá aqui. Trazer ele aqui pra dentro. Trazer ele aqui pra dentro. Agora eu vou pegar esse fundo que tá preto. E vou pintar ele aqui com esse amarrom. Ou melhor, vamos tirar tudo dele e deixar só a linha. Eu vou explicar pra você aqui, ó. Põe a sua imagem aqui no cantinho. E puxa ela aqui, ó. Até ela chegar no cantinho de cá. Quando é pouquinho assim, ó. Quando tá faltando pouquinho pra chegar no lugar. Você pode chegar. Agora você faz um favor. Não pega a imagem e puxa ela assim pra ela chegar no lugar, não. Olha lá. O tanto que perde a qualidade da imagem. O tanto que a imagem fica chapada. E nem parece a mesma imagem, né? Então, deixa a imagem quietinha e não fica mexendo muito, não. Se não deu certo. Se você não centralizou direito. Recorta a imagem com a ferramenta forma. Faz alguma coisa aí, mas não mexe na imagem. Olha aqui. O que é que eu quero ensinar pra você aqui. Esse conteúdo é muito legal. Preste atenção. Você que tá iniciando. Muitas das vezes, você tem um costume. De fazer o seu panfleto. E na hora de jogar o fundo. Você fica perdido. Por exemplo, você pega um fundo bacana desse. Que dá pra você fazer um monte de ideias. Aí o que é que você faz? Você faz o seguinte. Como não tem muito conhecimento. Ou você vai arrastar essas imagens que tá centralizada. A página. Pra parte azul. Pra elas aparecerem, né? Que também é um conceito muito interessante. Fica bem legal. Mas isso vai ficar uma parte muito vaga aqui embaixo. Feia. Então, a gente não quer isso, né? Então, vamos mudar isso daí. O que é que acontece? Depois a gente pode até subir esse garanto aqui. Os ingressos. Vamos até agrupar eles aqui de novo. Vamos agrupar de cá. Mas o que é que acontece? Muitas das vezes, você se perde. Aí, e fala. Cara, eu vou procurar outro fundo. Esse não é o melhor caminho. Procurar outro fundo não é o melhor caminho. O melhor caminho, se você gostou do fundo. É tentar resolver o problema aí da sua arte. O que é que você pode fazer com esse fundo? Você poderia colocar o seu... Você poderia colocar a sua imagem lá no fundo de preto. Ó. E poderia estar fazendo o seguinte. Jogando uma transparência aqui. Uniforme. Opa, calma aí. Deixa eu voltar e pegar a imagem da frente. Você poderia estar jogando uma transparência uniforme. Só que cadê o quadro, né? Que eu acabei de excluir ele. Deixa eu pintar ele de preto. Manda ele pro fundo aí. Então tá. Pintei o quadro de preto. Vamos pôr uma transparência uniforme. Legal. Apareceu, né? Mas isso daí, cara. Vai ficar muito apagadinho, ó. Ó lá. Muito apagadinho. E ainda assim, dá uma misturada legal. Então, eu tenho uma sugestão pra você. Você vai fazer o seguinte. Você pode aplicar isso aí nos seus outros trabalhos. Que vão dar certo. Faz o seguinte. O fundo lá. Ele tá preto. Nós vamos pintar ele. De transparente. Agora vamos pegar a nossa imagem aqui. E vamos vir aqui em transparência. E aqui, ó. Nessa caixinha. Você vai vir. E vai vir aqui em texturizar. Texturizar. Clica aí em texturizar. Vai ficar preto e branco. Aí você fala. Ricardo, mas piorou. Não mudou nada. Realmente não mudou. Sabe por quê? A imagem. Não tá aparecendo aqui o nome direito. Dos quarenta e cinco reais, né? Aqui, ó. Refrigerante. Tá meio sumido. Então, realmente não adiantou nada. Então, vamos fazer o seguinte. O fundo nosso. A nossa caixa lá do fundo. Que no caso. Essa caixa. Aqui. Nós vamos pintar ela de amarrom. Tranquilo? Vamos pintar ela de amarrom. Caso você queira pegar uma cor aí parecida com esse amarrom. Ou vamos supor de vermelho. Que tem aqui na roupa do rapaz. Pode pegar. Mas eu vou pegar o amarrom. Então, se eu tenho esse amarrom. Dá um print aí na tela. E copia esse amarrom na sua tela. Pega a ferramenta conta gotas. E copia essa cor. Vou mandar agora pra baixo. Control and. Olha a diferença que é. Olha lá, cara. Show demais. Já deu uma cara nova aí na nossa arte. Mas ainda assim, eu não tô satisfeito. Vamos pegar e fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Uma ferramenta retângulo. Traçar daqui. Aqui, ó. E vou pintar isso agora de um preto escuro. Vou mandar pra o fundo com o control and. E voltar ela com o control page in down. Voltei uma vez com o control page in down. Então, beleza. Agora eu venho aqui em transparência. E jogo uma transparência com o control pressionado. Daqui até mais ou menos no braço aqui do nosso cantor. Daí agora eu vou pegar. E vou fazer uma cópia. Control C, control V. E vim aqui em espelhar. Horizontalmente. Vou dar um control end. E um control page in down. Pra subir ela pra cima. Já melhorou bastante. Olha lá. Como melhorou. Só que tá ainda um pouco. Meio poluidaço aí. Nossa arte. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui agora. E vamos colocar um fundo azul. Ali. Aquele fundo azul aqui, ó. Que você acha que não ia servir pra nada. Nós vamos colocar ele aqui. Ó. Vamos colocar ele aqui. Esticar ele aqui. Beleza. E vamos mandar ele pra baixo. Vamos mandar ele pra baixo. E voltar ele com o control page up. Voltou ele com o control page up. Aí. Não deu diferença nenhuma na arte, né. Agora eu vou vir aqui em transparência. E jogar uma transparência aqui no público, ó. Ó. Vou deixar só o público a marrom. E lá atrás vai continuar ficando azul. Posso até levar ele mais uma vez pra cima. Se eu quiser abrir as laterais. Mas eu vou deixar as laterais fechadas. E só lá atrás azul daquela forma. Ou então você pode fazer o seguinte. Você pode controlar a intensidade da sua transparência aqui, ó. É. Você pode vir aqui na sua transparência. Na caixinha que você jogou a transparência aqui. E abrir essa transparência mais aqui, ó. Pra esse azul aparecer mais. Só que vamos deixar do jeitinho que tá aqui. Eu vou pintar aqui o ingresso. Vamos desagrupar. E pintar o ingresso de amarelo. Muito pouco destaque. Vamos engrossar ele mais aqui. Vamos pôr a mesma fonte, só que negrito. Aqui embaixo também vamos colocar a mesma fonte. Mas também negrito. Porque ela tá meio sumida ali. Aqui, vamos pegar só essa parte aqui, ó. Que tá mais distante da letra, né. E vamos pintar isso aí de amarelo. Então, tranquilo. É... O que que acontece aqui agora? Como o fundo tá muito amarrom. Nós vamos mudar esse fundo aí. Vou lá no fundo. Vou clicar aqui na frente. Observar essa caixinha aqui, ó. Ó. Essa caixinha com o X aqui. Então, clico nela. Pressiono a tecla Alt. Clico novamente até aparecer o marrom. Apareceu o preto. Apareceu o outro preto do sombreamento. Apareceu a imagem, tá vendo? Tá com X. Cliquei e apareceu o marrom. Agora eu vou vir aqui e pintar esse azulzinho aqui, ó. Olha lá. O tanto que dá uma diferença boa. E se eu quiser controlar a intensidade desse azul, eu ainda posso. Pra eu ver se a cor vai funcionar, ó. Eu ainda posso, ó. Tá vendo? Deixar mais azul ainda, eu posso. Aí eu vou ensinar agora um outro segredo pra você aí, que também é muito legal. Vamos fazer o seguinte. Como tem vermelho na camisa dele, vamos selecionar aqui essa imagem. Essa imagem aqui, azul. Vamos apertar Ctrl Shift U. Vai aparecer isso daqui. E nós vamos pegar e vamos mudar aquele fundo azul lá pra uma outra cor. Ó. Tem o roxo. Tem, ó. Tá vendo? Roxão. Tem mais pro lado vermelho. Se você quiser mais pro lado vermelho, você deixa aí no vermelho, ó. Tá lá 134. Vamos colocar mais pra frente aqui. Aí mais vermelho dá um OK. Aí agora o fundo aqui tá azul. O fundo, né? Você clica aí e vamos até chegar lá no fundo azul, ó. Com o Alt pressionado. Pinta de vermelho. E tá aí o fundo todo vermelho. Ou você vem aqui no laranjado. E dá um contraste aí com o vermelho. Então, é esse tipo de macete que eu quero que você aprenda. Que você tem que aprender a trabalhar aí no... No Corel. Porque fica bem legal. Dá pra você fazer um monte de coisas. E você pode ver aqui também, ó. Deixa eu só acrescentar isso daqui. Porque é o seguinte. Aqui no Kleber Bambini, por exemplo. Você... Você vem aqui na ferramenta contorno. Puxa um contorno aqui, ó. Dá um CTRL K. E vamos vir aqui em transparência e em texturizar. Aí você vem em texturizar. Ó lá. Texturizou. Parece que nem tá... Nem tá dando diferença. Mas tá, né? Ó. Você pode ver lá que tá assim dando... Dando diferença. Então, já dá uma diferença a mais, né? Vamos dar um CTRL Z aqui e voltar a nossa arte aí pra o amarelinho. Deixa eu... Calma aí. Deixa eu ir até lá na hora que eu fiz o lance com o Kleber Bambini. Dá um CTRL X aqui. E voltar isso daí... Pra o azulzinho clarinho. Então, deixa assim no azulzinho clarinho. E eu vou colocar o Kleber Bambini lá. Acho que eu vou ter que fazer de novo aqui. Deixa eu vir aqui em contorno. Vou ter que fazer de novo. Vou colocar o contorno aqui. Dá um CTRL K. Eu pego só o contorno aqui e coloco em texturizar. Então, beleza. Coloco em texturizar. Depois você pode ir testando as cores aí. Onde fica melhor. Se você quiser tirar aqui, pintar de branco. Deixar aqui só o quadro. Deixa eu desagrupar. Só o quadro aqui de linha amarela. Você pode... Você pode também dar um CTRL Q nele. Vim aqui e mudar aqui os serrilhados. Você pode pegar um outro tipo de serrilhado, por exemplo. E até o espaçamento do serrilhado aqui. Você pode estar controlando. Você vem aqui e coloca agora aqui adicionar. E dá uma olhada lá para ver como é que ficou. Está vendo? Você vem aqui. Pode controlar a intensidade desse amarelo também. Para ver se fica melhor. Um outro amarelo. Puxar para o mais claro aqui. Para ver se na arte vai funcionar. Entendeu? Então, você pode ir brincando com isso aí. Testando em outros lugares, outras cores. O que eu quero é que você não se prenda só aqui limitado. Que você fique só limitado ao que eu ensinar aqui para você. Beleza? Que você possa aí também tentar fazer o seu layout. Você pode tentar inverter isso aí também. Colocar. Vamos só supor aqui. Você pode criar uma outra arte aqui. Deixa eu trabalhar com essa daqui. O que é isso? Está pesando aqui. Então, você pode tirar isso daqui, por exemplo. Vamos só tirar isso daqui. Então, CTRL G, né? Você pode colocar aqui no cantinho. Entendeu? 22 de março. Você pode estar tirado ali. Colocar ele aqui depois com outra fonte. Com outra fonte. Você pode testar as coisas. Tira isso daqui também. Coloca aqui para ver se vai ficar legal. Traz o ingresso mais para cá. Pode mudar a data aqui também. Coloca ela mais retinha, né? Pode colocar ela mais retinha. Vou deixar ela aqui no canto. Aqui depois, ó. Deixa eu ver o quadro. Você deixa o ingresso ali em cima. Calma aí. Garanta seus ingressos. O quadro pode ficar aqui. Então, você vem e dá um jeito aqui. Depois de dar uma tampada nisso aqui. Com a data ou sei lá. A linha aí direitinho. Que também vai ficar bem legal. Você pode, como todo mundo já conhece o cantor. Você pode chegar mais para... Calma aí que tá complicado. Você pode chegar ele mais para cá. E mandar para o fundo aí, ó. Clever Bambini. Deixa só um pouco do M lá. E vai brincando. Muda aqui a data, ó. Como eu disse. Você pode pegar a data. O 22 de março aqui. E colocar um impact. Por exemplo. Aumenta. Calma aí que tá dando erro demais aqui. Então, aumenta. Coloca aqui. E Uberlândia. Você coloca aqui. Ó. Eu expor água de Uberlândia. Você coloca aqui. Entendeu? Até diminui aqui um pouco o quadro, ó. Traça uma linha. A reta aqui. Vai alinhando. E daí você pode brincar. Tem um monte de coisas aí. Para você se divertir aí. Um monte de layout. E depois que o seu layout tá pronto. Que você dá a intenção de mudar. Aí fica mais fácil para você mudar. Entendeu? Daí já não tem aquela dificuldade toda. Mais de mudar. Já o layout. Porque você já começou com a ideia pronta. Então, daí fica tranquilo. Você pode jogar um sombreamento. Aqui também, ó. É. Para dar a impressão que realmente ele tá por cima do nome. Entendeu? Deixa a letra aqui de branco. Assim mesmo. Porque tem umas luzes brancas. Bater nele. E dá a impressão de que a letra também. Então. É isso. Eu agradeço muito você ter assistido a essa videoaula. É. Continue aí assistindo os vídeos. Compartilhe. Comente os vídeos. É. Essa galera aí que tá inscrita no meu canal. Tá de parabéns. Muito obrigado. Cada vez que saem esses vídeos aí. É porque vocês estão cooperando. Para isso acontecer. Beleza? Então. Um forte abraço. Amo demais vocês de coração. Cada um inscrito no canal. E você também que não é inscrito. Que assiste os vídeos. Beleza? Isso é o importante. É você aprender. Então. Fui. E até a próxima. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.